Até a próxima! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, Tiny! Tchau, tchau! Valeu, criançada! Até! Bye! Meu chapéu novo Meu chapéu tem quatro abas Quatro abas tem meu chapéu Se não tivesse quatro abas Não seria o meu chapéu Meu tem quatro abas Quatro abas tem meu Se não tivesse quatro abas Não seria o meu Meu tem quatro abas Quatro abas tem meu Se não tivesse quatro abas Não seria o meu Versão brasileira Centauro Se não tivesse quatro abas 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 Se não tivesse quatro abas